Guerra de Fogos, mais uma Guerra de Fogos aqui em Salvador, mais uma guerra, Conjunto Pirajá 1, aí é pertinho da 9ª Companhia Independente, perto da 9ª Companhia, todo mundo com o Fogos na mão, os rojões, soltando aí nas pessoas, bota a imagem aí, bota o som, vamos ouvir. Vamos ver na sexta-feira, sábado, domingo, o pau vai cantar aqui em Salvador, aí a mulher falou aqui, Juca, eu prefiro eles soltando rojões do que com arma na mão, deixa ele soltar a bombinha dele, deixa ele soltar a bombinha, porque ela não tem cachorro em casa, ela não tem a mãe idosa em casa, se ela tivesse, ela não ia falar isso pra mim, né, não ia falar isso pra mim, cachorro fica doido na casa com esse barulho de bomba, e o idoso que quer dormir, e a pessoa que quer assistir uma TV de noite, aí o cara foi flagrado aí, ó.